Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Brito do canal Brito Drive. Bom, e hoje galera eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, tá? O que que acontece? Viralizou essa semana o caso do rapaz, né, que foi atropelado pelo próprio ônibus que ele dirigia do BRT do Rio de Janeiro, né? E esse caso foi um caso de grande locomoção, né? Tocou muito no sentimental do povo, né? Ainda mais pra profissionais da área, né? E hoje eu vou comentar sobre esse vídeo. O vídeo de uma câmera de segurança que flagrou o momento que o motorista, né, tentou correr pra salvar o veículo do choque. Bom, mas antes disso eu queria pedir pra vocês deixarem o like aí, tá? É importante, é fundamental para o crescimento do canal, tá? Assim você incentiva eu a trazer novos conteúdos e continuar com o canal. Então, deixa o seu like, compartilha e deixa o comentário aí, pode ser uma sugestão para o próximo vídeo. Tá ok? Galera, eu tô com o celular aqui, né, e eu vou analisar esse vídeo aqui, né? Já falo pra vocês, eu vou analisar com o meu olhar profissional, com o tempo que eu tenho de profissional, tá? Eu não sou perito, não tô aqui pra denigrir mais ninguém, eu não tô aqui pra culpar ninguém, tá? Nem a empresa e nem o profissional, tá? Beleza? É só isso que eu quero que vocês saibam. Eu sou apenas um profissional que trabalha na área e a pedido de vocês eu vou reagir esse vídeo aqui e vou dar análise baseada naquilo que eu acho, tá? Nada muito técnico, tá? Nada muito técnico, até porque eu não sou perito, tá? Só vou analisar aqui a imagem aqui da câmera aqui e vou falar o que eu acho pra vocês, bem colocado assim, falar o que eu acho, tá? Provavelmente vai ter gente que não vai concordar com aquilo que eu disse aqui, tá? Respeito a sua opinião, tá? E queria também, sinceramente, que você respeitasse a minha, tá ok, rapaziada? Deixa eu ver o vídeo aqui. Deixa eu ver o telefone aqui, deixa eu ver o vídeo aqui agora aqui, ó. Então, provavelmente ele desceu do veículo aqui após o veículo ter apresentado uma falha, né? Dá pra ver que ele vem aqui caminhando aqui em direção a um compartimento elétrico ali do veículo, né? Compartimento de alimentação de energia do veículo aqui, né? Onde fica a bateria, né? Nossa! Caramba, ele mexeu no veículo aqui, ele mexeu no veículo. E... Logo após ele mexer no veículo, parece que ele abriu a tampa aqui da bateria. E... A tampa do compartimento da bateria. Parece que ele desligou a chave geral do veículo aqui, cara. Não sei, não sei se ele esbarrou em algum borne. E... E soltou? Provavelmente não. Provavelmente ele desligou mesmo a chave geral do veículo, porque... Como esses veículos são novos, o borne vem bem apertado, né? O borne da bateria, ele vem bem apertado. Né? Então... Eu acho que não ia soltar. Não ia esbarrar. Caramba, ele corre! Olha só, meu Deus! Caramba, Jesus! Cara, ele correu, ele sabia que o veículo que estava se encontrou ali, ele correu e atravessou na frente do veículo. Por que que ele não deixou embora, cara, o veículo? Né? Eu já tenho até mais ou menos a ideia do que pode ter feito ele entrando na frente do veículo, né? Mas vamos lá ver. Caramba, o próprio veículo que ele dirigia, cara. Caramba! E parece que é um cara bem profissional, cara. Parece que é um rapaz muito profissional, né? Dá pra ver aqui que ele trabalhou em outras empresas aqui, né? Conforme o vídeo, né? A foto aqui do motorista. Ele em um veículo de viagem aqui, trajando um uniforme de viagem. E, cara, a primeira coisa que me vem na cabeça, lamentável. Lamentável porque é um pai de família e é um profissional igual a mim. Poderia ter acontecido comigo, contigo, é profissional do ramo, ou qualquer um. E, reforçando aquilo que eu disse, eu não tô aqui pra denigrir mais de ninguém, tá? Não tô aqui pra criticar ninguém. Pelo contrário. Eu quero explicar o que que eu achei, o que que eu entendi desse veículo. E, bom, desse veículo não, desse caso, perdão. E, bom, o que que acontece, rapaziada? Pra mim, pra mim, o veículo apresentou algum tipo de falha, né? E no embrólio dos fatos aí, do ocorrido, ele desceu lá pra tentar dar uma mexidinha ali na... Na chave geral do veículo, pra ver se o veículo botava e reiniciava aquela falha. Como a gente, né? Que é profissional da área, tem essa mania extremamente ridícula. Qualquer coisa, a gente vai lá, o veículo deu uma falha... Pô, o Alfredo tá cantando aqui. Desculpa. O Alfredo, o Alfredo fica... Enfim. Ele desceu ali pra dar uma olhadinha no veículo, né? Provavelmente ele desligou a chave geral do veículo, né? E eu não sei o porquê, cara, aconteceu do veículo ter soltado o freio de mão, cara. Eu, sinceramente, eu não sei se é algum tipo de tecnologia nova que compõe o Euro 6, né? Porque, cara, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, não, cara. Eu já fiz, né? Eu já desliguei o veículo, né? Na chave geral e desliguei após uma falha de energia no veículo e nunca aconteceu isso comigo, não. Entendeu, cara? Mas, também, por outro lado, eu nunca coloquei... Nunca aconteceu isso comigo quando o veículo estava em um declive, né? A verdade seja dita. Mas, cara, pra mim, o que aconteceu? Ele tentou cruzar a frente do veículo, né? Pra tentar, de alguma forma, pular dentro desse veículo, pra tentar frear o veículo. Eu acho que, no calor do momento, né? A emoção, o medo de tomar uma justa causa, o medo das sanções impostas pela empresa, Após o ocorrido, ele veio a ter essa atitude não calculada. Digamos assim, não calculada. Porque, ali, cara, já era uma situação que já tinha fugido do controle dele, né? Já tinha fugido do controle dele. Poxa, o veículo estava em aclive, né? É um veículo pesado. Ele provavelmente, muito provavelmente, ele não ia... Mesmo se tivesse espaço, ele não ia conseguir correr e cruzar a frente do veículo. A melhor escolha que ele poderia ter feito naquele momento Era deixar acontecer as coisas e assumir, né? O erro, se caso fosse erro dele, né? Ele não teria vindo a óbito. Eu acho, cara, extremamente lamentável. Isso só me faz perguntar por quê. Qual falha que teve, que fez ele ir lá no veículo, né? E que tecnologia é essa Que... Se você desligar a chave geral, o veículo... É... Solta o feirão de mão, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Tem mais de três anos que eu sou profissional da área e eu nunca vi isso na minha vida. E eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha a respeito desse vídeo aqui. O que aconteceu. Né? É... Cara... Reforçando bem o que eu disse. Eu não sou perito. Não estou aqui pra denegrir imagem de empresa. Não estou aqui pra criticar a ação do motorista em questão. É... Eu acho lamentável. Um pai de família. Um guerreiro que estava ali procurando seu sustento. Né? E... Por uma... Cara... Uma... Cara... É difícil de comentar. É difícil de comentar. Eu não sei... Poram muitas coisas ali que levaram... Né? A ele tomar aquela atitude. Né? Cara... Poxa... É... O fato do veículo ter soltado o freio de mão após ele ter... Desligado a chave geral do veículo. É... Poxa... É ele correr... Né? Pra tentar segurar o veículo. Atravessar na frente do veículo. Em questão que ele estava sozinho. E ele não ia conseguir... É... Passar... Passar na frente do veículo. Pra... Pra... Entrar dentro do veículo. Cara... Pra mim ali já era uma situação que já tinha fugido do controle dele faz tempo. E ele tentou controlar a situação com medo de sofrer as sanções da empresa. Né? Eventualmente ele ia uma justa causa. Uma suspensão. Né? Só que... Cara... Eu acho que... Valeria muito mais a pena ele ter sofrido a sanção da empresa do que ele ter perdido a vida dele. Né? Eu acho que ele não pensou direito. Né? Ele não teve uma boa escolha. Né, cara? Mas infelizmente agora já não é mais... Ora, né? Infelizmente a gente tem que pedir adeus, né? Pela... Pela família do... Do... Do guerreiro em questão. E é isso aí, cara. Levar, né? A gente profissional. Levar em consideração com o erro dos outros. Infelizmente levar em consideração o erro dos outros. Para que não aconteça com nós mesmos. Tá? É por isso que eu falo, cara. Às vezes o mecânico pede pra mim mexer aqui. Mexer ali, futuca aqui, futuca ali. Eu falo logo com o mecânico. Cara, eu não entendo nada de mecânica. Não entendo nada. Né? Até mesmo pra me preservar também. É um instinto natural do... Do profissional. Né? Até mesmo pra se preservar. Poxa, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Tá? Eu não sei o que eu tô fazendo. Aí o mecânico vai lá, manda mexer. Acontece uma coisa pior. Né? A gente perde um componente aí. Cai na culpa de quem? Na culpa do motorista. Porque é sempre culpa do motorista. É sempre culpa do motorista. Tá? É todo mundo contra a gente. Não tem aquela série, todo mundo odeio Cristo? É todo mundo contra o motorista. Todo mundo odeio motorista. Então assim, cara. Lamentável. Lamentável. Graças a Deus que não tinha ninguém. Né? Mais outras pessoas na pista. Porque a tragédia poderia ter sido muito maior. E infelizmente, né? Uma pena pela vida do guerreiro. Em questão. Tá? É lamentável, gente. Lamentável, lamentável. E eu não faria. Eu deixava. Se fosse, na minha opinião. Eu sofreria a sanção que fosse. Mas minha vida tá em primeiro lugar. Tá? Aquilo ali é uma máquina. Máquina... É... A gente conserta. Máquina a gente compra outra. A vida não. A vida não tem conserto. Tá? Uma vez que você perde a vida... Não tem conserto. Tá? A vida não tem conserto. Não tem como. Tá? E... Cara... Lamentável. Lamentável. Deixe aqui nos comentários aqui, cara. O que você acha que ocasionou... Né? Esse fato todo ocorrido aí. Tá? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Tá? E por favor. Não se esqueça do like. Tá? Deixar o like. Compartilhar com seus amigos aí. Tá? Porque não custa nada pra vocês. E pra mim é de grande... Grande ajuda. Tá? Um beijo. Muito obrigado. Tá, gente?